Calma, a gente fica parado. Pode ser? Ó, vamos caminhando aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos caminhando e a gente para lá. Podemos ir? Vamos caminhando devagarzinho, vamos. Vamos caminhando, vamos caminhando. Agora eu ouvi dizer que você toca, mas é em Seresta, é verdade? Sou cantor de Seresta, adoro Seresta. Eu, às vezes, saio do meu trabalho e vou diretamente para Seresta. E a Seresta tem que ser acolhada com o violonista. O meu já está aqui, eu posso fazer um pedido? Pode, pode. Seresta, você sabe, tem que tocar de novo. É, exatamente. Se eu quiser tocar Marília Mendonça, você toca. Eu vou tocar na hora. Toca aí, começa aí, vai. Vamos levar a Infiel.